OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 10 Salpti Kaparva, ou Livro do Sono Aishikaparva Capítulo 11 Duralpadi resolve praticar praia até que a pedra preciosa da cabeça de Asvatamã seja levada para ela. Bhima e Nácula partem. Duralpadi e Paridevitão igual os lamentos de Duralpadi. Vaisampayana disse, vendo seus filhos, netos e amigos todos mortos em batalha, a alma do rei foi dominada por grande dor, ou Janamejaya. Lembrando-se daqueles filhos e netos e irmãos e aliados, uma tristeza profunda tomou conta do monarca ilustre. Inconsciente e tremendo, seus olhos estavam banhados em lágrimas. Seus amigos então, eles mesmos cheios de ansiedade, começaram a consolá-lo. Naquela hora, Nácula, abriu em transmitir mensagens, chegou lá em seu carro de refugência solar, acompanhado pela princesa Krishna em grande aflição. Ela vinha residindo em Upaplávia. Tendo recebido aquela notícia acerca da morte de todos os seus filhos, ela ficou extremamente agitada. Tremendo como uma bananeira sacudida pelo vento, a princesa Krishna, chegando à presença de Yudhishtira, caiu, afligida pela dor. Seu rosto, adornado com olhos semelhantes a um par de lotos totalmente desabrochados, parecia estar escurecido pela dor como o próprio sol quando envolvido em escuridão. Vendo-a prostrada no chão, o colérico Vricudara, de bravura incapaz de ser detida, avançando rapidamente, ergueu-a e envolveu-a em seus braços. A senhora Bela, confortada por Bimazena, começou a chorar, e dirigindo-se ao filho de Pandu com seus irmãos mais velhos, disse, Por boa sorte, ó monarca, tendo obtido a terra inteira, tu desfrutarás dela depois da morte dos teus filhos corajosos no cumprimento dos deveres Kshatriya. Por boa sorte, ó filho de Prita, tu és feliz ao pensares que obtiveste a terra inteira. Por boa sorte os teus pensamentos não se demoram sobre o filho de Subadra cujo andar parecia o de um elefante enfurecido. Por boa sorte tu, como eu mesma enquanto residindo em Upaplávia, não te lembras dos teus filhos heroicos massacrados no cumprimento dos deveres Kshatriya. Ó o filho de Prita, sabendo da morte desses heróis adormecidos pelo filho de Drona de Atos pecaminosos, a dor me queima como se eu estivesse no meio de um fogo. Se o filho de Drona não colher o fruto desse ato pecaminoso dele, se, empregando a tua bravura em batalha tu não tirares a vida daquele canalha de Atos pecaminosos, junto com as vidas de todos os seus seguidores, então ouçam-me, ou Pandavas, eu me sentarei aqui em praia. Tendo dito essas palavras, a desamparada Krishna, a filha de Ajnazena, sentou-se ao lado do filho mais velho de Pandu, o rei Udhistira o justo. O sábio nobre, Udhistira, de alma justa, vendo sua querida rainha sentar-se em praia, dirigiu-se a ela, dizendo, Ó o senhora auspiciosa, ó o tu que és conhecedora da moralidade, todos os teus filhos e irmãos encontraram honradamente uma morte nobre. Não cabe a ti te afligir por eles. Com relação ao filho de Drona, ele foi para uma floresta distante, ó o princesa bela. Como, ó o senhora, tu terás certeza da queda dele em batalha? Duralpadi respondeu, eu soubi que o filho de Drona tem uma joia em sua cabeça, nascida com ele. Eu verei aquela pedra preciosa trazida para mim depois da morte daquele canalha em batalha. Colocando aquela pedra preciosa na tua cabeça, ó o rei, eu aguentarei viver. Essa é a minha decisão. Após dizer essas palavras ao filho nobre de Pandu, a bela Krishna se aproximou de Bhimazena e disse estas palavras de sentido elevado para ele. Lembrando-te dos deveres de um Kshatriya, ó Bhima, cabe a ti vir-me salvar. Mata aquele homem de atos pecaminosos como Magavat matando Samvara. Não há ninguém neste mundo que seja igual a Timbravura. É conhecido por todo o mundo como em uma ocasião de grande calamidade tu te tornaste, na cidade Varanavata, o refúgio de todos os partas. Quando outra vez nós fomos vistos por Idimba, fosse tu que te tornastes o nosso amparo do mesmo modo. Como Magavat resgatando sua esposa a filha de Poloma, tu salvaste a mim que estava aflita, na cidade de Virata, de uma grande calamidade. Como aquelas grandes façanhas, ó o parta, que tu fizeste no passado, mata agora, ó o matador de inimigos, o filho de Drona e se feliz. Ouvindo essas e outras lamentações comoventes da princesa, o filho de Kunt, o Imazena, de grande força, não pôde suportá-las. Ele subiu em seu grande carro adornado com ouro e pegou o seu arco belo com uma seta colocada na corda. Fazendo de Nácula o seu quadrigário, e decidido a matar o filho de Drona, ele começou a esticar seu arco e fez seus corcéis serem apressados sem demora. Aqueles corcéis, velozes como o vento, assim incitados, ó o tigre entre homens, procederam com grande velocidade. Possuidor de grande bravura e energia imperecível, Bhima saiu do acampamento Pandava e procedeu com rapidez pelo caminho do veículo de Ashvatama. Capítulo 12 Krishna avisa do perigo da parte de Ashvatamã. Uma vez Ashvatamã pediu o disco de Krishna para matá-lo. Vaisampayana disse, depois que o irresistível Imazena tinha partido, aquele touro da raça Iado, possuidor de olhos como pétalas de lótus, dirigiu-se ao filho de Kuro, Yudistira, dizendo, Ó o filho de Pandu, esse teu irmão, dominado pela dor pela morte de seus filhos, vai sozinho para a batalha, desejoso de matar o filho de Drona. Ó o touro da raça Barata, de todos os teus irmãos Bhima é o mais estimado por ti. Vendo cair em um grande perigo porque tu não te moves. A arma chamada Brahmashira, que aquele subjugador de cidades hostis, Drona, transferiu para seu filho, é capaz de consumir o mundo inteiro. O ilustre e altamente abençoado preceptor, aquele principal de todos os manejadores de arcos, encantado com Dananjaya, deu a ele aquela mesma arma. Incapaz de tolerar isso, o seu único filho então a pediu para ele. De má vontade ele deu o conhecimento daquela arma para Ashvatama. O ilustre Drona conhecia a inquietação de seu filho. Conhecedor de todos os deveres, o preceptor deu esta ordem a ele, dizendo, mesmo quando alcançado pelo maior perigo, Ó o filho, no meio da batalha, tu não deves nunca usar esta arma, especialmente contra seres humanos. Exatamente assim o preceptor Drona falou ao seu filho. Um pouco depois ele falou novamente, dizendo, Ó o touro entre homens, tu, não irás, parece, trilhar o caminho dos justos. Ouvindo essas palavras amargas de seu pai, Ashvatama de alma pecaminosa, no desespero de obter todos os tipos de prosperidade, começou a vagar angustiado sobre a terra. Então, Ó o chefe dos curos, enquanto vocês estavam vivendo nas florestas, Ó o Bharata, ele chegou a Dvaraka e tomou residência lá, reverenciado pelos Vrishnis. Um dia, depois que ele tinha tomado residência em Dvaraka, ele veio a mim, sem um companheiro, e quando eu mesmo não tinha ninguém ao meu lado, no litoral, e lá se dirigindo a mim ele disse sorridente, Ó o Krishna, aquela arma, chamada Brahmashira, adorada por deuses e Gandharvas, que o meu pai, o preceptor dos Bharatas, de destreza incapaz de ser frustrada, obteve de Agastya depois de realizar as mais austeras das penitências, está agora comigo, Ó o Dachara, tanto quanto ela está com meu pai. Ó o principal da tribo e Ado, em troca daquela arma celeste, dá-me o teu disco que é capaz de matar todos os inimigos em batalha. Enquanto ele com as palmas unidas e grande oportunidade assim me pedia o meu disco, eu, Ó o touro da raça Bharata, desejando alegrá-lo, lhe disse estas palavras, Deuses, Danharvas, Gandharvas, Homens, Avis e Cobras, reunidos, não são iguais a nenhuma centésima parte da minha energia. Eu tenho este arco, este dardo, este disco, e esta massa. Eu darei a ti qualquer um deles que tu desejares ter de mim. Sem me dar a arma que tu desejas dar, pega dentre estas minhas armas qualquer uma delas que tu sejas capaz de manejar e usar em batalha. Ao ouvir isso, o filho ilustre de Drona, como se me desafiasse, solicitou das minhas mãos o meu disco de cubo excelente e sólido como o trovão, possuidor de mil raios, e feito de ferro, pega o eu disse a ele. Assim falado, ele se ergueu de repente e agarrou o disco com a mão esquerda. Ele fracassou, no entanto, até em mover a arma do lugar no qual ela estava colocada. Ele então fez preparativos para agarrá-lo com a mão direita. Tendo agarrado então muito firmemente e tendo entregado toda a sua força, ele ainda assim não conseguiu manejá-lo ou movê-lo. Nisso, o filho de Drona ficou cheio de tristeza. Depois que ele se cansou com os esforços que fez, ele parou, oh oh Bharata. Quando ele retirou seu coração daquele propósito, eu me dirigi ao ansioso e insensato Ashvatama e disse, Aquele que é sempre considerado como o principal de todos os seres humanos, o manejador do Gandiva, aquele guerreiro que tem corseis brancos unidos ao seu carro, aquele herói que possui o príncipe dos macacos como emblema em seu estandarte, aquele herói que, desejoso de derrotar em uma luta o deus dos deuses, o marido de garganta azul de uma, satisfez o próprio grande Shankara, aquele pauguna que é o meu amigo mais querido sobre a terra, aquele amigo a quem não há nada que eu não possa dar, inclusive as minhas próprias esposas e filhos, aquele caro amigo parta de atos imaculados nunca disse a mim, oh Brahma me, palavras tais como essas que tu proferiste. Aquele filho que eu obtive por penitências ascéticas, observâncias de Bramacarya, rígido por doze anos no leito de Mavate, para onde eu fui para esse propósito, aquele meu filho, Pradlumna, de grande energia e uma porção do próprio Sanat Kumara, gerado por mim e minha esposa Rukmini que praticou votos tão aústeros quanto os meus, aquele herói nunca pediu este melhor dos objetos, este disco inigualável, o qual tu de pouca compreensão solicitaste. Rama de grande poder nunca me disse tais palavras. Nem gada nem samba alguma vez pediram de mim o que tu pediste. Nenhum entre os outros grandes guerreiros em carros das tribos Vrishni andaka que residem em Dvaraka alguma vez pediram de mim o que tu pediste. Tu és o filho do preceptor dos Baratas, tu és tido em alta conta por todos os Yadavas. Deixa-me te perguntar, oh o principal dos guerreiros em carros, com quem tu lutarias usando esta arma? Assim abordado por mim, o filho de Drona respondeu, dizendo, depois de oferecer culto a ti, oh o Krishna, era minha intenção lutar contigo, oh o tu de glória e morredoura. Foi para isso, oh o Krishna, que eu pedi o teu disco, que é adorado por deuses e danavas. Se eu o conseguisse, eu então me tornaria invencível no mundo. Tendo fracassado, oh o queixava, em realizar o meu quase inalcançável desejo, eu estou prestes a te deixar, oh o Govinda. Dirige-te a mim em palavras agradáveis agora. Esta arma terrível é segurada por ti que és o mais notável de todos os homens terríveis. Inigualável és tu para esta arma. Não há ninguém mais neste mundo capaz de possuí-la. Tendo dito estas palavras a mim, o filho de Drona, levando muitos pares de corcéis, e muita riqueza e diversos tipos de pedras preciosas, deixou de Varaka. Ele é colérico, de alma pecaminosa, inquieto, e muito cruel. Ele conhece a arma chamada Bramashida. Vrikudara deve ser protegido dele. Capítulo 13 Alcançam as Vataman, que dispara sua poderosa arma celeste. Ai? E Kotsarga? 13, 15 Vaisampaiana disse, depois de dizer essas palavras, aquele principal de todos os manejadores de armas, aquele alegrador de todos os viádavas, subiu em seu carro excelente equipado com todos os tipos de armas poderosas. Aquele veículo estava unidos dois pares dos principais corcéis da raça camboja, que estavam enfeitados com guirlandas de ouro. O dos daquele melhor dos carros era da cor do sol da manhã. A direita estava unido corcéu conhecido como Shaibia. A esquerda estava colocado subriva. A Pashni era levada por dois outros chamados Megapushpa e Balaaka. Era visto sobre aquele carro um estandarte celeste decorado com pedras preciosas e ouro e criado pelo artífice divino, e posicionado no alto como amaiá do próprio Vishnu. Sobre aquele estandarte estava o filho de Vinata Garuda brilhando com grande esplendor. De fato, aquele inimigo das cobras pousava no topo do estandarte de Keshava, que é a verdade incorporada. Então Brishikesha, o principal de todos os arqueiros, subiu naquele carro. Depois dele Arjuna de Atos Irresistíveis e Yudhishtira, o rei dos Kuros, subiram no mesmo veículo. Instalados naquele carro, ao lado dele da tribo de Dachara que manejava o arco chamado Charnaga, os dois filhos de Pandu pareciam extremamente belos, como os gêmeos Ashwines sentados ao lado de Vazava. Fazendo-o subir naquele seu carro que era adorado por todo o mundo, ele da tribo de Dachara incitou aqueles principais dos corcéis dotados de grande velocidade. Aqueles corcéis então voaram de repente, levando com eles aquele veículo excelente ocupado pelos dois filhos de Pandu e por aquele touro da raça Yado. Dotados de grande velocidade, enquanto aqueles animais conduziam o manejador do Charnaga, alto se tornou o barulho causado pelo seu avanço, como o das aves percorrendo o ar. Prosseguindo com grande velocidade, eles logo se aproximaram, ao touro da raça Barata, do poderoso arqueiro Bimazena em cujo encalço eles tinham seguido. Embora aqueles grandes guerreiros em carros tivessem encontrado Bima, eles fracassaram, no entanto, em parar aquele filho de Kunt, que cheio de cólera procedia ferozmente em direção ao inimigo. Na própria visão daqueles arqueiros ilustres e firmes, Bima, por meio dos seus corcéis muito velozes, prosseguiu em direção à margem do rio trazido para baixo por Bajirata. Ele viu Viasa de grande alma e ilustre e de feições escuras e nascido na ilha perto da beira da água no meio de muitos rixes. E ele também viu o filho de Drona de atos perversos sentado junto deles, coberto com poeira, vestido em um traje feito de erva cusa, e totalmente coberto com manteiga clarificada. Bimazena de braços poderosos, o filho de Kunt, pegando seu arco com uma flecha fixada nele, avançou em direção à Ashvatama, e disse, Espere, espere! O filho de Drona, vendo aquele arqueiro terrível indo em direção a ele com arco na mão, e os dois irmãos no carro de Janardana, ficou extremamente agitado e pensou que a sua hora tinha chegado. De alma incapaz de ser abatida, ele chamou a sua mente a arma superior que ele tinha obtido de seu pai. Ele então pegou uma folha de grama com a mão esquerda. Caído em grande infortúnio, ele inspirou aquela folha de grama com mantras apropriados e a converteu naquela arma celeste poderosa. Incapaz de suportar as setas dos Pandavas, e a presença daqueles manejadores de armas celestes, ele proferiu em cólera estas palavras terríveis, para a destruição dos Pandavas. Tendo dito essas palavras, Oho o tigre entre reis, o valente filho de Drona disparou aquela arma para estupefazer todos os mundos. Um fogo então nasceu naquela folha de grama, o qual parecia capaz de consumir os três mundos, como o todo destrutivo Yama no fim do Yurga. Capítulo 14 Arjuna tira a arma que neutraliza. Viasa e Narada aparecem. Vai Zampa e Ana disse, bem no início o herói de braços poderosos da tribo da Shara compreendeu pelos sinais a intenção do filho de Drona. Dirigindo-se a Arjuna ele disse, Oho Arjuna, Oho filho de Pandu, chegou a hora de usar aquela arma divina que está na tua memória, o conhecimento que te foi dado por Drona. Para proteger a ti mesmo como também os teus irmãos, Oho Bharata, dispara nesta batalha aquela arma que é capaz de neutralizar todas as armas. Assim abordado por Keshava, Arjuna, aquele matador de heróis hostis, desceu rapidamente do carro, levando com ele o seu arco com uma flecha fixada na corda. Gentilmente desejando bem ao filho do preceptor e então a si mesmo, e a todos os seus irmãos, aquele opressor de inimigos, então reverenciou todos os deuses e todos os seus superiores e disparou sua arma, pensando no bem-estar de todos os mundos e proferido às palavras, que a arma de Ashvatama seja neutralizada por esta arma. Aquela arma, disparada rapidamente pelo manejador do Gandiva, resplandeceu com chamas ferozes como o fogo todo destrutivo que aparece no fim do Yurga. Da mesma maneira, a arma que tinha sido disparada pelo filho de Drona de energia ardente também brilhou com chamas terríveis dentro de uma enorme esfera de fogo. Numerosos rebombos de trovões foram ouvidos, milhares de meteoros caíram, e todas as criaturas vivas sentiram um grande medo. Todo o firmamento parecia estar cheio com o barulho e assumiu um aspecto terrível com aquelas chamas de fogo. Toda a terra, com suas montanhas e água e árvores, tremeu. Então os dois grandes rixes, Narada, que é a alma de todas as criaturas, e o avô de todos os príncipes Bharata Vyasa, vendo aquelas duas armas chamuscando os três mundos, apareceram lá. Os dois rixes procuraram acalmar os dois heróis, Ashvatama e Dananjaya. Conhecedores de todos os deveres e desejosos do bem-estar de todas as criaturas, os dois sábios, possuidores de grande energia, ficaram no meio daquelas duas armas ardentes. Incapazes de serem subjugados por alguma força, aqueles dois rixes ilustres, se colocando entre as duas armas, permaneceram como dois fogos ardentes. Incapazes de serem detidos por qualquer criatura dotada de vida, e respeitados por deuses e danavas, eles dois agiram dessa forma, neutralizando a energia das duas armas e fazendo o bem para todo o mundo. Os dois rixes disseram, aqueles grandes guerreiros em carros que morreram nessa batalha conheciam diversas espécies de armas. Eles, no entanto, nunca dispararam essas armas sobre os seres humanos. Que ato temerário é esse, oh heróis, que vocês fizeram? Capítulo XV Arjuna retira a arma. Asvatama não pode. Oferece a sua pedra preciosa, joga a arma nos úteros das mulheres Pandava. Vai Zampaiana disse, a visão, oh o tigre entre homens, daqueles dois rixes possuidores de esplendor como o do fogo, Dananjaya rapidamente resolveu retirar sua seta celeste. Unindo suas mãos, ele se dirigiu aos rixes, dizendo, eu usei esta arma, dizendo, que ela neutralize a arma do inimigo. Se eu retirar essa arma superior, o filho de Dronadiatus pecaminosos irá então, sem dúvida, consumir a todos nós com a energia da arma dele. Vocês dois são como deuses. Cabe a vocês idear algum meio pelo qual o nosso bem-estar, como também o dos três mundos, possa ser assegurado. Tendo dito essas palavras, Dananjaya retirou sua arma. A retirada daquela arma pelos próprios deuses em batalha é extremamente difícil. Não excetuando o próprio grande Indra, não havia ninguém exceto o filho de Pandu que fosse capaz de retirar aquela arma superior depois de ela ter sido uma vez lançada. Aquela arma nasceu da energia de Brahma. Nenhuma pessoa de alma impura pode trazê-la de volta, depois de ela ter sido disparada. Somente alguém que leva a vida de um Brahma Kari pode fazer isso. Se alguém que não praticou o voto de Brahma Kari procurar trazê-la de volta depois de tê-la disparado, ela cortará a própria cabeça dele e o destruirá com todos os seus equipamentos. Arjuna era um Brahma Kari e um cumpridor de votos. Tendo obtido aquela arma quase inalcançável ele nunca tinha usado nem quando mergulhado em situações de grande perigo. Praticante do voto de veracidade, possuidor de grande heroísmo, levando a vida de um Brahma Kari, o filho de Pandu era submisso e obediente a todos os seus superiores. Foi por isso que ele conseguiu retirar sua arma. O filho de Drona, vendo aqueles dois rixes de pé diante dele, não pôde, por sua energia, retirar a sua própria arma terrível. Incapaz de retirar a grande arma em batalha, o filho de Drona, ó o rei, com o coração triste, disse ao rixe nascido na ilha estas palavras, ameaçado por um grande perigo e desejoso de proteger minha vida, eu disparei esta arma por medo de Bimazena, ó o sábio. Este Bimazena de comportamento falso agiu pecaminoso, ó o santo, enquanto matava o filho de Dhritarashtra em batalha. É por isso, ó o regenerados, que de alma impura como eu sou eu lancei esta arma. Eu não ouso, no entanto, retirá-la agora. Tendo inspirado esta arma celeste, e irresistível com a energia do fogo, eu a atirei para a destruição dos Pandavas. Projetada para a destruição dos Pandavas, essa arma, portanto, tirará as vidas de todos os filhos de Pandu. Ó o regenerados, eu, em cólera, fiz este ato pecaminoso. Eu invoquei esta arma em batalha para a destruição dos Pandavas. Vyasa disse, o filho de Prita, Dananjaya, ó o filho, conhece a arma chamada Bramashida. Nem por fúria, nem para a tua destruição em batalha ele disparou esta arma. Arjuna, por outro lado, a usou para neutralizar a tua arma. Ele agora a retirou. Tendo obtido até a Bramastra pelas instruções do teu pai, Dananjaya de braços poderosos, não se desviou dos deveres de um Kshatriya. Arjuna possui essa paciência, e essa honestidade. Ele é, além disso, conhecedor de todas as armas. Porque tu procuras realizar a destruição de tal pessoa com todos os seus irmãos. Aquela região onde a arma chamada Bramashida é neutralizada por outra arma superior sofre uma seca por 12 anos, pois as nuvens não despejam uma gota de água lá por esse período. Por essa razão, o filho de braços poderosos de Pandu, embora ele tivesse o poder, não frustrou, pelo desejo de fazer o bem para as criaturas vivas, a tua arma com a dele. Os Pandavas devem ser protegidos. Tu mesmo deves ser protegido. O reino também deve ser protegido. Portanto, alto de braços poderosos, retira essa tua arma celeste. Dissipa essa ira do teu coração e deixa os Pandavas ilesos. O sábio real Yudhishtira nunca desejou ganhar a vitória por cometer alguma ação pecaminosa. Dá a eles esta pedra preciosa que está na tua cabeça. Recebendo isso, os Pandavas em retorno te concederão a tua vida. O filho de Drona disse, Esta minha pedra preciosa é mais valiosa do que toda a riqueza que já foi ganha pelos Pandavas e pelos Cauravas. Se esta joia for usada o seu portador deixará de ter medo de armas ou doença ou fome. Ele cessará de ter qualquer medo dos deuses e danavas e nagas. Os seus receios de rachazas como também de ladrões cessarão. Essas são as virtudes dessa minha joia. Eu não posso, de modo algum, me desfazer dela. Aquilo que tu dizes, no entanto, oh santo, deve ser feito por mim. Aqui está esta pedra preciosa. Aqui estou eu mesmo. Esta folha de grama transformada em uma arma fatal irá, no entanto, cair nos úteros das mulheres Pandava, pois esta arma é superior e poderosa, e incapaz de ser frustrada. Oh regenerado, eu não posso retirá-la, uma vez tendo-a lançado. Eu agora jogarei esta arma nos úteros das mulheres Pandava. Quanto às tuas ordens com relação a outras coisas, oh santo, eu certamente as obedecerei. Vyasa disse, faze isso então. No entanto, não nutras nenhum outro propósito, oh o impecável. Jogando essa arma nos úteros das mulheres Pandava, detenha-te próprio. Vaisampayana continuou, o filho de Drona, ao ouvir as palavras do nascido na ilha, jogou aquela arma nos úteros das mulheres Pandavas. Capítulo 16 Parikshit, filho da Nora de Arjuna, morrerá, mas reviverá e governará o reino. Asvatamã sentenciado a três mil anos, vagando sozinho com pus e fedor de sangue. A joia é levada para Draupadi. Draupadi é trazada. Vaisampayana disse, compreendendo que aquela arma tinha sido lançada nos úteros das mulheres Pandava pelo filho de Drona de atos pecaminosos, Krishikesha, com o coração alegre, disse estas palavras a ele. Certo Brahman de Votus Pius, vendo a filha de Virata que é agora Nora de Arjuna, enquanto ela estava em Upaplavia, disse, quando a linhagem Kuru se tornar extinta, um filho nascerá para ti. Este teu filho, por esta razão, será chamado pelo nome de Parikshit. As palavras daquele homem Pio se tornarão verdadeiras. Os Pandavas terão um filho chamado Parikshit. Para Govinda, aquele principal da tribo Satvata, enquanto ele estava dizendo estas palavras, o filho de Drona, cheio de ira, respondeu, dizendo, Oho Keshava, isso que tu dizes por parcialidade pelos Pandavas não acontecerá. Oho tu de olhos como pétalas de lótus, as minhas palavras não podem deixar de se realizar. Erguida por mim, esta minha arma cairá no feto que está no útero da filha de Virata, sobre aquele feto que tu, Oho Krishna, estás desejoso de proteger. O santo disse, a queda dessa arma poderosa não será inútil. O feto morrerá. Mas estando morto, ele viverá novamente e terá uma vida longa. Quanto a ti, todos os homens sábios te conhecem como um covarde e um patife pecaminoso. Sempre dedicado a atos pecaminosos, tu és um assassino de crianças. Por essa razão tu deves suportar o resultado desses teus pecados. Por três mil anos tu vagarás sobre esta terra, sem um companheiro e sem poder conversar com ninguém. Sozinho e sem ninguém ao teu lado, tu vagarás por diversos países, Oho Patife, tu não terás lugar entre os homens. O fedor de pus e sangue emanará de ti, e florestas inacessíveis e pântanos sombrios serão tua residência. Tu vagarás sobre esta terra, Oho tu de alma pecaminosa, com o peso de todas as doenças sobre ti. O heróico Parikshit, alcançando a velhice e um conhecimento dos Vedas e a prática de votos pios, obterá todas as armas do filho de Sharadivata. Tendo obtido conhecimento de todas as armas superiores, e cumpridor de todos os deveres kshatrias, aquele rei de alma justa governará a terra por sessenta anos. Mais que isso, aquele menino se tornará o rei de braços fortes dos Kuros, conhecido pelo nome de Parikshit, perante os teus próprios olhos, Oho tu de alma perversa. Embora queimado pela energia do fogo da tua arma, eu o ressuscitarei. Oho mais inferior dos homens, vê a energia das minhas austeridades e da minha verdade. Vyasa disse, já que, nos desrespeitando, tu cometeste esse ato extremamente cruel, e já que teu comportamento é esse embora tu sejas um bom brahmane por nascimento, portanto, essas palavras excelentes que o filho de Devaki disse serão, sem dúvida, realizadas no teu caso, um adotante como tu tens sido dos costumes kshatrias. Ashvatama disse, contigo mesmo entre todos os homens, Oho santo, eu viverei. Que as palavras desses ilustres e principais dos homens se tornem verdadeiras. Vaisampayana continuou, o filho de Drona, então, tendo transferido a sua joia para os Pandavas de grande alma, procedeu tristemente, perante os olhos deles, para a floresta. Os Pandavas, que tinham matado e castigado todos os seus inimigos, colocando Govinda e Krishna nascido na ilha e o grande Assetanarada à sua frente, e levando a pedra preciosa que nasceu com Ashvatama, voltaram rapidamente até a inteligente Draupadi que estava sentada em observância do voto praia. Aqueles tigres entre homens, levados por seus corcéis excelentes, parecidos com o vento em velocidade, voltaram com aquele da tribo da Shara para o seu acampamento. Descendo depressa dos seus carros, aqueles grandes guerreiros em carros, eles mesmos muito mais aflitos, contemplaram a filha de Draupada Krishna afligida pela dor. Aproximando-se da princesa desanimada tomada pela tristeza e angústia, os Pandavas com queixava sentaram-se em volta dela. Então o poderoso Limazena, pelo desejo do rei, deu aquela joia celeste a ela e disse estas palavras. Esta pedra preciosa, ó senhora amável, e tua! O assassino de teus filhos foi derrotado. Levanta, rejeitando a tua tristeza, e te lembra dos deveres de uma senhora xatria. Ó alto de olhos negros, quando Vasudeva estava prestes a sair de Upaplávia em sua missão de paz, tu, ó senhora tímida, disseste estas palavras ao matador de Madhu. Eu não tenho maridos. Eu não tenho filhos, nem irmãos. Nem tu estás vivo, ó Govinda, já que o rei deseja paz. Essas palavras amargas foram dirigidas por Tia Krishna, este principal dos seres. Cabe a te lembrar aquelas tuas palavras que eram tão compatíveis com os costumes xatrias. O canalha do Reudana, aquele obstáculo no caminho da nossa soberania, está morto. Eu bebi o sangue de do Sazana vivo. Nós pagamos a dívida que tínhamos com o nosso inimigo. As pessoas, quando conversarem, não poderão nos criticar nunca mais. Tendo vencido o filho de Drona, nós o libertamos por ele ser um brahmane e pelo respeito que deve ser demonstrado pelo nosso preceptor falecido. A fama dele tendo sido destruída, ó Deusa, somente o seu corpo resta. Ele está sem a sua joia e sobre a terra ele foi despojado de suas armas. Dralpadi disse, eu desejei somente pagar a nossa dívida pela injúria que sofremos. O filho do preceptor é digno de minha reverência como o próprio preceptor. Que o rei até esta pedra preciosa em sua cabeça, ó Barata. O rei então, pegando aquela joia, a colocou em sua cabeça, pelo desejo de Dralpadi e considerando-a como um presente do preceptor. Levando em sua cabeça aquela pedra preciosa e excelente celeste, o pujante rei parecia belo como uma montanha com a lua sobre ela. Embora tomada pela dor por causa da morte de seus filhos, a princesa Dralpadi, possuidora de grande força mental, desistiu de seu voto. Então o rei Udhishtira inquiriu o poderosamente armado Krishna, dizendo as seguintes palavras. CAPÍTULO XVII Krishna explica a Rudra, e como Asvatamã foi ajudado. Rudra Matmião XVII, XVIII Vaisampayana disse, depois que todas as tropas foram mortas durante a hora do sono por aqueles três guerreiros em carros, o rei Udhishtira em grande angústia disse estas palavras àquele da tribo da Shara. Como, ó Krishna, os meus filhos, todos os quais eram poderosos guerreiros em carros, puderam ser mortos pelo pecaminoso e desprezível Ashvatamã de pouca habilidade em batalha. Como também pôde o filho de Drona matar os filhos de Drupada, todos os quais eram talentosos em armas, possuidores de grande coragem, e capazes de lutar com centenas de milhares de inimigos. Como ele pôde matar aquele principal dos guerreiros em carros, Dhristadumna, perante o qual nem o próprio grande arqueiro Drona podia aparecer. Qual ação foi feita pelo filho do preceptor, ou touro entre homens, pela qual ele conseguiu matar, sozinho, todos os nossos homens em batalha. O santo disse, em verdade, o filho de Drona procurou a ajuda daquele mais elevado de todos os deuses, o eterno Madeva. Foi por isso que ele teve êxito em matar, sozinho, um número tão grande de guerreiros. Se Madeva estiver satisfeito, ele pode conceder até a imortalidade. Jericha pode dar tal bravura que conseguirá deter o próprio Indra. Eu conheço Madeva realmente, ó o touro da raça Bharata. Eu conheço também as suas várias ações de outrora. Ele, ó o Bharata, é o início, o meio, e o fim de todas as criaturas. Todo este universo age e se move devido à sua energia. O pujante avô, desejoso de criar criaturas vivas, viu Rudra, e o avô pediu-lhe, dizendo, cria criaturas vivas sem demora. Assim rogado, Rudra de Madeixas escuras, dizendo, que assim seja mergulhou na água e praticou austeridades por um longo tempo, visto que ele era consciente dos defeitos das criaturas vivas. Tendo esperado na expectativa de Rudra por muito tempo, o avô, por um decreto de sua vontade, chamou à existência outro ser para fazer dele o criador de todas as espécies de coisas vivas. Vendo Jericha mergulhado nas águas, este segundo ser disse ao seu pai, se não houver nenhum ser nascido antes de mim, então eu criarei criaturas vivas. Seu pai respondeu a ele, dizendo, não há outro ser primogênito além de ti. Este estano mergulhou na água. Vai e cria criaturas vivas, sem nenhuma ansiedade. Aquele ser então criou muitas criaturas vivas, tendo Daksha como seu primeiro, que criou todas essas criaturas de quatro espécies. Logo, no entanto, que elas foram criadas, elas correram, ou o rei, em direção a seu pai, afligidas pela fome e desejosas de devorá-lo. O segundo ser que Brahma tinha criado então correu em direção a ele, desejoso de proteção contra a sua própria prole. E ele disse ao avô, ó ilustre, me protege delas, e que essas criaturas tenham seu alimento designado para elas. Então o avô designou ervas e plantas e outros vegetais como seu alimento, e para aquelas que eram fortes ele atribuiu às criaturas mais fracas como meio de sustento. Seu sustento tendo sido assim atribuído, as criaturas recém-criadas foram todas embora para as regiões que elas desejaram, e se multiplicaram alegremente pela união com as suas respectivas espécies. Depois que as criaturas tinham se multiplicado e o avô tinha ficado bem satisfeito, o primogênito ergueu-se da água e contemplou a criação viva. Ele viu diversas espécies de criaturas que tinham sido criadas e que tinham se multiplicado por sua própria energia. A essa visão Rudra ficou zangado e fez seu membro gerador desaparecer nas entranhas da terra. O imperecível Brahma, acalmando por meio de palavras gentis, disse a ele, ó Usharva, o que tu estiveste fazendo tanto tempo dentro da água? Por que razão também tu fizeste o teu membro de geração desaparecer nas entranhas da terra? Assim questionado, aquele senhor do universo respondeu colericamente ao senhor Brahmã, alguém mais criou todas essas criaturas. Para que propósito então o servirá esse meu membro? Eu, pelas minhas austeridades, ó avô, criei alimento para todas essas criaturas. Estas ervas e plantas também se multiplicarão como aqueles que irão subsistir delas. Tendo dito essas palavras, Bava partiu, com tristeza e raiva, para a base das montanhas Menjavat para praticar austeridades mais severas. CAPÍTULO XVIII Explica como o Rudra foi gratificado por Asvatamã. O santo disse, depois que o Krita e o Uga tinha passado, os deuses, desejosos de realizar um sacrifício, fizeram devidamente a preparação para um de acordo às instruções prescritas nos Vedas. Eles reuniram manteiga clarificada e os outros requisitos. E eles não somente planejaram quais requisitos o seu sacrifício deveria ter, mas também determinaram quais entre eles mesmos teriam uma parte nas oferendas sacrificais. Não conhecendo o Rudra realmente, os celestiais, ó o rei, não atribuíram uma parte para o divino Stano. Vendo que os celestiais não atribuíram a ele uma parte nas oferendas sacrificais, Stano, vestido em peles de veado, desejou destruir aquele sacrifício e com esse objetivo construiu um arco. Há quatro tipos de sacrifícios. O sacrifício louca, o sacrifício de ritos especiais, o sacrifício doméstico eterno, e o sacrifício que consiste na satisfação derivada pelo homem do seu desfrute das cinco substâncias elementares e seus compostos. É desses quatro tipos de sacrifício que o universo surgiu. Kapardin construiu aquele arco usando como materiais o primeiro e o quarto tipos de sacrifícios. O comprimento daquele arco era cinco cúbitos. O mantra sagrado Vachat, ou Bharata, foi feito sua corda. As quatro partes, nas quais um sacrifício consiste, se tornaram os adornos daquele arco. Então uma areva, cheio de raiva, e pegando aquele arco, foi aquele local onde os celestiais estavam engajados em seu sacrifício. Vendo o imperecível Rudra chegando lá vestido como um brahmacari e armado com aquele arco, a deusa Terra se encolheu de medo e as próprias montanhas começaram a tremer. O próprio vento parou de se mover, e o próprio fogo, embora alimentado, não se inflamou. As estrelas no firmamento, em ansiedade, começaram a vagar em direções irregulares. O esplendor do sol diminuiu. O disco da lua perdeu a sua beleza. Todo o firmamento ficou envolto em uma escuridão densa. Os celestiais, oprimidos, não sabiam o que fazer. Seu sacrifício parou de brilhar. Os deuses estavam todos apavorados. Rudra então perfurou a encarnação do sacrifício com uma flecha ardente no coração. A forma incorporada do sacrifício, assumindo a forma de um veado, fugiu, com o deus do fogo. Aproximando-se do céu naquela forma, ele resplandeceu em beleza. Rudra, no entanto, o Uyudistira, o perseguiu pelos céus. Depois que o sacrifício tinha fugido, os deuses perderam seu esplendor. Tendo perdido a razão, os deuses ficaram estupefatos. Então uma adeiva de três olhos, com seu arco, quebrou com raiva os braços de Savitri, e arrancou os olhos de Baga e os dentes de Puxã. Os deuses então fugiram, como também as várias partes do sacrifício. Alguns entre eles, cambaleando enquanto procuravam fugir, caíram sem sentidos. Rudra de garganta azul, tendo-os agitado dessa forma, riu alto, e, girando o corno do seu arco, os paralisou. Os celestiais então proferiram um grito. Por ordem deles, a corda do arco se partiu. A corda tendo rompido, o arco ficou esticado em uma linha. Os deuses então se aproximaram do deus dos deuses sem arco e, com a forma incorporada do sacrifício, procuraram a proteção do pujante Mareva e se esforçaram para agradá-lo. Satisfeito, o grande deus jogou sua ira na água, ou o rei, aquela ira, assumindo a forma do fogo, está sempre empenhada em consumir aquele elemento líquido. Ele então deu a Savitri seus braços, a Baga seus olhos, e a Puxã seus dentes. E ele também restaurou os próprios sacrifícios, ou o Pandava. O mundo mais uma vez ficou são e salvo. Os deuses designaram para Mareva todas as libações de manteiga clarificada como a parte do grande deus. Oh monarca, quando Mareva tinha ficado zangado, o mundo inteiro ficou assim agitado, quando ele ficou satisfeito tudo ficou seguro. Possuidor de grande energia, o deus Mareva estava satisfeito com Ashvatama. Foi por isso que os teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, puderam ser mortos por aquele guerreiro. Foi por isso que muitos outros heróis, os Panchalas, com todos os seus seguidores, puderam ser mortos por ele. Tu não deves permitir que tua mente se demore sobre isso. Não foi o filho de Drona que realizou aquele ato. Aquilo foi feito pela graça de Madeva. Faz agora o que deve ser feito em seguida. Fim do Saltica Parva